Opa, fala galera, é isso aqui no vídeo de hoje, estamos trazendo uma continuação, né, mais uma vez, do jogo White Day, né, vamos lá, a gente tem que descobrir, a gente coloca o token de madeira agora, né. E vai? Ah, como é que tu tá aqui, cara? Não tem lanterna, né. Caralho, que susto, porra. O maluco chato, hein. Tá, achei que eu botava ali. Aqui, ó, era claro. Ah, entrei, pra onde? Main Build 2. Minha nossa. Agora eu tô aqui. Ah, tem bagulho pra esconder lá no final. 2. Tem 4 andares aqui. 3. Ave Maria, santo amado de Deus. Ah, eu tô aqui. Bom, né, vamos ver o que tem aqui agora. Área nova. Espera que o desgraçado não venha até aqui. Documento. Investigação repórter. Título. A saúde mental... dos alunos... Ah. Ansiedade dos alunos e seus métodos de... Enfrentamento ineficazes. Escrito por blá blá blá. Diretido blá blá blá. Muitos de nossos alunos sofrem de ansiedade considerável. No futuro. Isso é bizarro, né. Isso é bastante natural, considerando sua... condição de adolescente, né. No entanto, alguns alunos estão usando métodos estranhos na tentativa de lidar com os seus... Problemas de ansiedade. Esses estranhos métodos de enfrentamento estão se espalhando... Pela escola Romance-Sendia. De certa forma, isso traz à luz... Traz à luz o fato de que os alunos hoje crescem... Carecem... Da responsabilidade e senso de identidade. O verdadeiro problema, no entanto, é que alguns desses estranhos métodos de enfrentamento... São considerados mais do que apenas uma piada. Eles estão se tornando uma religião fanática. Ainda não formaram um sólido... Senso de identidade. São mais facilmente... Atraídos para se juntar a essas... Seitas fanáticas. Um dos principais métodos de enfrentamento que os alunos estão usando é o ato de chamar os mortos. Usando o tabuleiro OIA, os alunos tentam invocar os mortos para acabar com as incertezas que enfrentam. Fazendo perguntas a fantasmas ou até mesmo prevendo o futuro. A primeira vista pode ser descartada como um ato imaturo de autoconfiança e pode ser ignorada. No entanto, esse não é o caso. Quando tais atos são cometidos repetidamente, o aluno acaba perdendo a noção da realidade. E em alguns casos extremos, o aluno apresenta um colapso psicológico total. Este assunto deve ser resolvido para que a segurança da escola e supervisão passada... É aconselhada até um... E um duo education? Nutrindo amor e sonhos. Entendi. Desculpa. Porra, sério? Peraí, aqui é pra onde? Pra onde dá isso aqui, velho? Dá pra abrir aí. Calma aí, deixa eu vir aqui primeiro. Porra, senha, velho. Nossa, eu vi o bagulho piscando. Nossa. Ai, mancada. Aqui é aonde? Aqui é aonde? O ofício principal? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ih, não tô precisando da sala, não, velho. Corre. Foda-se. O telefone tá tocando. Será que eu tenho? Mano, altão de item. Tá tudo piscando. Deixa eu ler primeiro, antes de atender? Posso? Ah, estudos orientais. Teoria interessante da... Do simple events. Era a mesma coisa? A bateria dos elementos é composta por um ciclo de harmonia... E a versão harmoníaca sendo uma energia ajudando a outra energia a fluir melhor. E é um movimento para frente no ciclo inconstante. E a versão é quando um... Não entendi essa palavra. Produção, não. A energia está indo contra outra energia. Para bloquear seu fluxo. E é um movimento para trás do ciclo. Tá? Calma aí, deve ter algum segredo aqui. Essa cela é gigante. O fluxo da versão é o seguinte. Ó, metal... Depois madeira. Metal pode cortar madeira. Madeira, terra. Madeira retira nutrientes da terra. Metal corta madeira. Madeira ganha da terra. E terra ganha da água. Porque a terra pode bloquear a água. De fluir. Água, fogo, claro. Porque a água estingue. Água apaga o fogo. Estingue. E fogo do metal. Porque o fogo derrete o metal. Então o ciclo se repete. Tem algum segredo aqui, pô. Será que é alguma senha? A senha da porta, talvez. O fluxo de harmonia é o seguinte. Fogo e terra. Retorna a terra. Depois de esgotado. Terra e metal. O metal é extraído da terra. Metal e água. O metal torna-se a fonte da água. Água e madeira. Água gera madeira. Madeira e fogo. Como a madeira queima para criar o fogo. O ciclo recomece. Como é que eu já voltei no telefone? Dá um momento, meu amigo. Esse aqui é pequenininho. Esse aqui dá de boa. Atenção. Todos os professores que trabalham no noturno da noite, a senha para o escritório do diretor foi alterada devido ao vazamento recente da senha anterior. Ai, ai. A senha está no quadro negro, na secretaria do departamento de estudantes. Escrita com um pedaço de giz invisível, sob a luz fluorescente. A senha está no quadro negro, na secretaria. Invisível. É a sobrieta florescente. Quadro negro da secretaria. Calma aí, pô. Calma aí. Ok, não sei por que que eu olho ainda. Mas sempre tem alguns itens, né? De vez em quando. O que é que é isso aqui? É um pin. É um pin, né? Um alfinete. Um pequeno pin que parece que pode ser fixado em algum lugar. Acabou? Espera aí, secretaria aqui. Sai, estou preso. Vamos atender, né? Alô? É isso aí, família. É, pois é. Maravilha, hein? Que ódio dessas gavetas. Eu não passei nada. Aqui é a mesma sala. Incrível que pareça. De novo essa mulher. Você está chata já, hein? Vai parar de cantar. Uma moeda? Chave do quarto achados e perdidos. Pound ROM. A sala que abre chaves perdidas no prédio principal 2. Onde eu estou, né? Olha, cara, clique errado. É onde eu estou, não é? Estou no prédio principal 2. Que eu saiba. Aqui, ó. 2. Aqui eu preciso da senha. Aqui, ó. Sala achada e perdida. Bem aqui. Segundo andar. Nossa. Estranho. True. Finder. Jornal. Vamos aprender sobre o código Ma... Maurei. O código Maurei é uma comunicação deitada e desvumida por Samuel Imley. Breeze. Marsk. Ah, pô. Você pode enviar frases usando sinais curtos e longos. Código Marsk? É. Tá bom. A comunicação de sinais muito simples, como o código Morse, é composto de sinais curtos e longos. Você não precisa de um dispositivo especial para se comunicar, desde que possa expressá-lo. Por exemplo, você pode enviar uma mensagem controlando a velocidade com que pisca ou toque os dedos, pois por essa característica aparece com frequência em livros e filmes, onde o personagem principal, em perigo, utiliza para enviar secretamente mensagens sem ser descoberto pelo inimigo. O código Morse original exige que você faça uma pausa de cerca de 3 sinais curtos entre um vídeo e um texto, mas dependendo da situação é possível enviar sinais continuamente. Nesse caso, você deseja analisá-lo em seções divididas usando o mesmo número de sinais. Por exemplo, se for um número, a cada 5 sinais indica um número, portanto, para o número de 4 dígitos. Nossa, seria para o número de 5 dígitos. 5 sinais por 4 dígitos. Assim você analisa 20 sinais em seções e 5 dígitos. Tá, mas eu quero aprender aí. Muito obrigado. Meu Deus do céu, velho. Você vai se movimentar, cara. Você para, hein, caralho. Eu tô... Eu tô... Quero ver aqui, hein. Caffeína de adolescentes. Caffeína de adolescentes. O café é a bebida mais popular que contém a cafeína. O consumo moderado da cafeína pode emular o sistema nervoso central, aumentando o desempenho no trabalho e reduzindo a fadiga. Em média, recomenda-se consumir não mais que 400 miligramas para aproveitar os benefícios da saúde. Uma xícara de café contém aproximadamente 100. O consumo regular de produtos em cafeína, como o café, pode levar ao vício em cafeína e eventualmente causar sintomas de abstinência. Os sintomas comuns de abstinência incluem fadiga, náusea, vômito, hipotensão e dor de cabeça. No entanto, as propriedades nocivas do café, em si, são preocupantes, não são preocupantes. E... É quando a cafeína é consumida em excesso que se torna um perigo para a saúde. O consumo excessivo de cafeína leva ao aparecimento de sintomas nocivos e o consumo contínuo pode levar a morte. Para adultos, a dosagem letal de cafeína é 150 miligramas por quilo corporal. Ou cerca de 500 a 200 xícaras de café. A dose letal é bem menor para crianças e adolescentes. Caralho. A cafeína é... 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 Improvencida por causar efeitos congênuos. Assim como o álcool e a nicotina. A cafeína é uma droga com propriedades viciantes. Mas ao contrário das outras não, foi restrição de idade É isso Ô bicho Ai, também Ele vai muito me pegar, cara Ai, velho, assim um pouco Ai, meu Deus Tô de olho, hein, caralho Ai, meu Deus O que é isso? Oi Binóculos? Não é essa Binóculos? Tá aberto Aquilo é pra onde? Ah, pro banheiro É isso Pro banheiro ou ir pro segundo andar, se quiser Ah, não, 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 não Para, para Cadê o boneco, cara? Pô, isso é triste Pô, eu não sou cego não, pô Por que que eu tô vendo isso? É pra enxergar alguma coisa aqui, né? Aqui que tá sem? Nossa Isso aqui é só tipo um teste? Tipo um Para quem tem Miopia? Como enxergam? Quando usa o bagulhinho Tem nada aqui Jesus amado Pô, caralho Se afuder, hein Vai de graça Não tem nada aqui O binéco vai estar aqui O bebê correu pra cá Não foi? Acabei de sataná Acabei de sataná Opá Opa EZ Opa Opa Aê Aê Meu Deus do céu Jogo é muito engraçado, velho Eu sabia que tinha coisa aqui Ih, sumiu o barulho Era disso? Agora eu subo Não, calma Eu vou pra aquela sala aqui Que eu tô achando aqui Pode ser aqui Eu vou acabar vindo pra cá Ou será que eu subo pro segundo andar, véi? Ou nem tem como Às vezes Eu tenho quantos? Ah, tem um quatro, porra Eu vou salvar, sim Aparece Anúncia do clube de ocultismo Ocultismo Não, sim, só um véi Com o início de um novo mandato Preparamos um evento para todos Morrer Ai Daremos um pequeno prêmio para quem conseguir resolver este quiz E trazer o tesouro Tá? Escondido para o nosso clube O tesouro está Dormindo Sob um lugar Sob um lugar Sob um lugar O tesouro está dormindo Sob um lugar Coberto pela poeira Conhecimento Isso pode ser curado pela mão Que Se aperta todos os dias O tesouro escondido É uma pista Para uma das Últimas histórias De fantasmas da escola E está ganhando fama rapidamente Quem encontrar o primeiro Pode ficar com ele E ninguém conseguiu coletar Toda a série completa Até agora E portanto É uma mercadoria Altamente colecionável Entre os estudantes É uma grande Esperamos que todos participem Pés Se por acaso Você coletar todas as pistas Das histórias que entraram Através deste evento Tem que ter contato Com o presidente Ah, tá bom Alô 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 Dá pra entrar Dá pra entrar E agora? Não sei se eu Ah, não sei pra onde eu vou É verdade Acho que nem tem como Na verdade Vim pra cá Primeiro Porque deve estar tudo Trancado Pra cima Bacana Tá aberto Só pra ter uma curiosidade Acho que tem como Vim ali sim Bom Ah tá Eu subo Já direto De cara Pelo banheiro Ih Ah, mais um bagulho De toque Bagulho pra comprar Pra recuperar a vida Eu tenho a chave da sala de achados perdido Vai, velho Tem muita porta Quando abrir Certeza que vai acontecer alguma coisa Alguma hora Não tem como Não tá à toa aqui, velho Uma hora vai dar merda Tem alguém cagando aí, meu filho? Tá passando bem? A sala vista A sala vista Aqui dá pra onde? Não faço ideia Mas tem que ter o bagulhinho aqui Uma peça De uma pintura Será que é colecionável? Faz parte da história Que bagulho que eu tenho a chave Tá lá no último, né? Tá entrando Trapilizador Tesouro Caçador de tesouros Eu escondi um novo segredo Sobre o tesouro escondido Do professor de música Diz-se que uma das pinturas Diz-se que uma das pinturas Do edifício principal Tem uma chave dentro Dela Que abre a sala Olha aí, ó Se eu não tivesse lido isso aqui Então sabemos que Tem que procurar a pintura Tinha passado aqui, tá ligado? Mas não tava nessa Ou essa aqui é a chave? Não, né? Então quer dizer que tem uma pintura No primeiro andar? Lá embaixo? Acho que eu vou ver Tá, não tem pintura por aqui não Mentiroso Abre no terceiro andar Não abre Não abre Não abre mais As minhas chaves Ah, a chave mestre tinha que ter um limite Uma hora, né? Uma hora ia ter um limite Não ia ter como Abrir literalmente tudo, né? Porque se não é ser também Brancado Brancado Eu tenho a chave daqui, hein? Machados perdidos Meu bebê Bebê do capeta A estátua Ele trabalhou Vai fora, moleque Ah, ele queria a estátua Ele tá olhando pra estátua Como é que eu não dá pra pegar, não? Não Há uma pilha de itens Não pegados Acumulados de poeira Então aqui que tá o bagulho Pra acordar o cara Você tem que limpar, né? A poeira do bagulho Ah, paradinho Wonkin Por favor, me perdoe Por não dizer adeus principalmente Estou sendo forçado a sair Tudo por causa de um Boato doentio Se você ouvir um boato doentio Sobre mim Por favor, não dê atenção a isso É uma história inventada Para pessoas que conspiram contra mim Assim que eu for embora Tenho certeza que você ficará entediado Porque não haverá mais ninguém Para me entender Suas teorias e ideias ridículas Por mim, ficaré triste Porque não haverá ninguém Para entender meu mundo da arte Para liberar a tristeza e despedida Deixe você um presente De despedida É a minha pintura De você segurando Sua primeira obra de arte Acho que você disse Que criou aquela peça Para responder algo importante Certo? A chave De qualquer forma Desejo-lhe boa saúde E boa sorte no futuro Caramba Muito obrigado Estou emocionado E bom gente Vai ficando para aqui Esse vídeo Muito obrigado Para quem Acheu até aqui Você se inscreva Deixa o like Me ajudou demais E até o próximo vídeo Tchau